Um curso de reabilitação após a artroscopia de quadril, especialmente para o impacto de fêmur acetabular e cirurgias preservadoras. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista. E logo depois que a gente gravou o vídeo sobre o artigo de reabilitação em artroscopia, a gente teve uma ideia aqui junto com a Viviane de, será que é interessante fazer um curso para que os fisioterapeutas possam aprender com a prática, toda a experiência que a gente formou nesses anos, qual é a melhor reabilitação? Uma das ideias que surgiu, né Viane, a gente conversando, eu tenho um curso de visita cirúrgica onde os médicos me visitam, eles vão para a cirurgia e eu levo muitas vezes eles lá para a clínica de Viviane para eles conhecerem a reabilitação. E começou a vir uma demanda deles, né, olha, será que a minha física poderia vir aqui para aprender um pouquinho? E a gente nunca pensou, assim, numa formatação em relação a um curso desse tipo. E aí a gente começou a ter ideia, e começamos a ter uma ideia de como que seria um curso ideal. Aí pode ser um curso que seja sexta, sábado, domingo, quinta, sexta e sábado, um curso que envolve prática com workshop, envolve aulas das fisioterapeutas, envolve aulas com médicos e envolve também presença no centro cirúrgico, acompanhando a Viviane, acompanhando uma cirurgia verdadeira de um paciente, olhando na prática como é que é a cirurgia, olhando como é que o paciente fica no dia seguinte, para ter uma noção real de como se reabilita um paciente pós-artroscopia do quadril. A artroscopia do joelho é a cirurgia mais comum que existe sendo realizada por vídeo em ortopedia. A artroscopia do quadril, ela é pouco frequente ainda, né, então a gente quer que esse conhecimento possa atingir o maior número de fisioterapeutas que existam no Brasil. Nós já temos o artigo, como a gente falou na página da Viviane, vou botar o link aqui abaixo, mas às vezes só ler o texto não demonstra na prática como é que está a dor, aonde que está a dor, se está mais inchado, não está mais inchado, se está roxo, se não está roxo. Então a gente pensou que isso seria uma coisa interessante, só que a gente quer saber de vocês se vale a pena. Ah, então assim, se você é fisioterapeuta, por favor, comentem se isso interessa a vocês. Se você conhece um amigo fisioterapeuta, enviem o vídeo para ele, marca ele no vídeo aqui para saber se ele tem interesse nisso. Viviane, comenta alguma coisa sobre essa ideia, eu coloquei a Viviane aqui numa fogueira assim, falei para ela, vamos fazer um curso de fisioterapia. E na hora a gente já ligou aqui a câmera para a gente ouvir o comentário de vocês em relação a isso. Viviane, comenta alguma coisa. Acho que seria um curso muito interessante, porque a fisioterapia, ela envolve muita prática, né? Então não basta eu ler, claro que ler o artigo é fundamental, mas não basta eu ler o artigo, né? Eu preciso saber como fazer a colocação da minha mão na perna do paciente, que fica mais confortável para ele. Eu preciso saber a dose que eu trabalho, a amplitude, né? Então existem detalhes por trás de toda a parte teórica e científica da prescrição para um paciente desses em pós-operatório, que realmente requer um treinamento prático, né? Costumo dizer assim, geralmente quando eu contrato um novo fisioterapeuta da clínica, né? Eu tenho assim, no mínimo, um período de seis meses a um ano de treinamento. Porque ele precisa treinar a mão, ele precisa treinar a capacidade de buscar informação para poder trabalhar o mais próximo, digamos assim, de fisioterapia baseada em evidência, que não é muito fácil, porque as evidências em fisioterapia para algumas áreas, por exemplo, para o quadril, são limitadas. Mas a gente tenta se aproximar o máximo possível. E isso envolve, né, eu poder dominar a parte teórica, eu ter experiência prática e poder adequar essa teoria e essa prática ao que o paciente precisa naquele momento. Então, acho que um curso teórico prático, ele contempla um pouco de tudo isso, né? Então, pessoal, marquem-se um amigo fisioterapeuta, compartilhem isso, mostrem para os seus amigos e pensem bem, um curso com teoria, com prática e entendimento e com cirurgia ao vivo. Será que é interessante? Coloquem aí nos comentários, certo? Até mais, então! Legenda Adriana Zanotto